Gente, agora que eu vou tomar meu café, agora que eu conseguir, porque eu tenho que descer lá na cidade, comprar alguma coisa para fazer o comer, o almoço da manhã. Então, eu preciso comprar milho verde e ervilha fresca, para fazer arroz temperado. Eu estou quase largando de tomar café de manhã, só tomar um. Então, não é bem largar de tomar café, é comer só uma fatiazinha de pão e uma xícara de café com leite, ou só café. Então, agora que eu consegui me livrar dos gatos, estão fechados, porque senão eles não param. É claro que antes de eu sair, eu abro a caixa e fecho o banheiro, para eles ficarem dentro do banheiro solto. Não vou deixar fechado na caixa, né? Porque eles têm as necessidades deles, né? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia pegar gatinho novo para criar. Nossa, vou te falar, viu? É um tempo quente com eles, que são miudinhos, mas são levados. Não pode me ver que já sobe nas minhas pernas e vem parar no topo. Eita, mundão velho sem porteira. Então, eu vou fazer isso, né? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela vida, pela saúde e pela noite de descanso. Abençoe esse café da manhã, esse pão, que nunca falta em minha mesa. Em nome de Jesus, peço, portanto, pelos meus pecados. Amém. Hoje é sexta-feira, dia da preparação. Preparar o almoço para amanhã. Cada um vai levar uma coisa. Abençoe esse café da manhã. Meu café da manhã. Cevada, cevada preta. E pão de fatiga. Já comi um ovo. Eu comi um ovo e a clara do outro, que eu tirei a gema para os gatinhos. Então, é isso aí, gente. É fogo na fundanga. Eu vou comer mais uma, porque aí eu vou descer. Lá na cidade. Vou ter que descer. Minha filha não quer que eu vá de bicicleta. Mas na bicicleta eu posso trazer. As coisas na bicicleta, né? Posso trazer. Não preciso carregar peso, né? Minha filha não quer que eu vá de bicicleta. Esqueci de fazer. Esqueci de fazer o destro, para ver o diabetes, como é que está. Então, tô limpando o copo. Eu acho que é esse copo aqui que serve de medida melhor. Pra fazer o leitinho dos gatos. Hum, tem gente no portão. Tchau.